O pé faz assim, mãozinha pro ar Balanço o pescoço pra lá e pra cá Isso aqui não é macumba Não se assusta, só mexe o mundo Isso aqui não é macumba Não se assusta, só mexe o mundo Isso aqui não é macumba Não se assusta, só mexe o mundo Os amigos tá pedindo, vai moler, mexe o pum Os amigos tá pedindo, vai moler, mexe o pum Não se acanha não, não se acanha não, vem tranquilo, vem tranquilo Vem, 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 vem Isso aqui não é macumba, não se assusta, só mexe o pum Isso aqui não é macumba, não se assusta, só mexe o pum Isso aqui não é macumba, não se assusta, só mexe o pum Os amigos tá pedindo, vai moler, mexe o pum Os amigos tá pedindo, vai moler, mexe o pum Não se acanha não, não se acanha não, vem tranquilo, vem tranquilo DJ Viprinho 5